Aqui está a igreja, que representa a mulher, né? Então, com a doutrina que a gente expõe, que nós expomos na igreja, esse fermento aqui também não é um fermento ruim, porque fermento sempre tem uma conotação negativa, mas esse aqui não. Esse fermento entra no coração do crente, que vai crescendo em três medidas. Ela modifica seu corpo, uma lei de vestir, de cuidar de si mesmo, de comportar na sua alma, nos seus projetos, nas suas ambições, anulando suas concupiscências e no seu espírito, te fazendo voltar completamente o coração a Deus. Ela melhora a sua natureza humana. Uma mulher, um homem santo, a veste dele reflete o que está no coração dele. Deus olha o coração, Deus não está preocupado com o corpo. Eu já vi mulher falar assim, Deus não está preocupado com o meu corpo. Ele me vê, ele sabe como é o meu corpo. Ele não está preocupado mesmo. É você que tem que estar preocupado. Porque esse corpo seu e o meu são o corpo da própria morte. Esse corpo seu e o que? Ele só existe por causa do pecado. Esse corpo é vergonhoso. É tão vergonhoso que quem tem um pouco de indecência, esconde o seu corpo. O corpo não é para ser exposto. Agora, se o fermento vem, se a palavra vem, ela vai modificando a nossa forma de investir, a nossa forma de falar, a nossa forma de negociar e a nossa forma de olhar para a eternidade. Até o nosso olhar para Deus tem que mudar. Não é verdade? Nosso jeito de olhar para Deus é diferente. Se você se lembra de Elias, o olhar dele para Deus era uma coisa maravilhosa demais. E teve outro também que tinha um olhar para Deus tão modificado. A gente não tem história dele. Mas sabe-se pelo texto bíblico que o olhar dele era maravilhoso. Se chamava Enoque. Ele foi o sétimo homem na linhagem de filhos de homem. E não é por acaso que ele foi o sétimo. Ele representa a entrada do milênio. Quando entrar o milênio agora, na entrada do milênio, assim como Deus arrebatou Enoque, ele foi vivo. E ele viveu 365 dias. Sabe quantos dias tem um ano? Não é isso? Ele representa o ano do arrebatamento da igreja. Andou com o Senhor. E Enoque foi levado ao céu. E ele andou com o Senhor. Elias também andou com o Senhor. E tinha uma segurança no Senhor tão viva. Tão viva, tão viva. Um dia o Senhor passou por lá e levou ele embora. E o carro de fogo veio. Um redemônio se formou. E eles iam vir. Meu Senhor, meu Senhor. Foi embora. Lá do alto do céu caiu uma capa. Com a mão naquela capa, o diabo, o primeiro milhão que aconteceu. Assim foi, não Elias. Jesus, perante os galileiros. Subindo, eles ficavam olhando. Olhando e não queria ir embora. Os anjos falaram, vamos embora daqui. Esse Jesus que subiu vai descer. Ele vai voltar. Mas antes da volta definitiva, não vai cair a capa dele. Mas o Espírito dele vai descer e vai tirar vocês do sono da morte. Quem tem o Espírito Santo não dorme no sono da morte de nós.